Oi, meninas! Tudo bem? Então, vamos lá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você tá assistindo a minha aula. Então, quem tá chegando hoje pela primeira vez, pela primeira vez, o meu nome é Wanda Duque, eu sou professora de artesanato, trabalho aqui na região aqui de Jandira, Barueri. Então, não deixa de se inscrever, aciona o sininho, tá ok? Ok? Compartilha, certo? E quem já é meu amigo, não deixa de curtir, gente. Assiste meu videozinho, mas dá uma curtida lá se você gostou. Se você não gostou também, pode dar o seu dislike, que a gente fica aí sabendo se a pessoa tá gostando ou não. Mas eu espero que vocês gostem, tá? Deixem seu comentário, tá? Que eu tô sempre respondendo, adoro responder. Quem tá junto comigo aí sabe que eu tô sempre respondendo as perguntas de vocês, sempre tô agradecendo. E eu gosto muito de tá lendo aí, tiro as dúvidas, quando posso, tô mandando os moldes. Então, pode deixar lá que eu vou tá sempre enviando pra vocês, tá ok? Então, o que que eu tô trazendo hoje? Na reciclagem, eu tô trazendo um porta-presilha pro quarto das mocinhas, das meninas, tá? Então, eu espero que vocês gostem da minha pecinha de hoje. Olha como ela ficou linda, olha que graça, certo? A nossa Rapunzel de hoje, tá? Gente, eu tô trabalhando com um pouquinho tecido, tudo na reciclagem, tá? CDzinho. Restinho de tecido, que é esse tecidinho de algodão cru. Tô usando aqui a molê, tá? Então, é uma pecinha que você pode tá vendendo a 20 reais, é onde você vai ter um lucro legal. E eu tenho certeza que vocês vão vender muito bem, porque todo mundo vai querer colocar uma pecinha dessa. Essa parte aqui do cabelinho, da trancinha, vocês podem fazer maior, pode fazer menor, vai depender da quantidade. De repente, tem um monte de presilha, faz um pouquinho maior. Eu fiz essa daqui, tá? Que eu tô ensinando aqui pra vocês na réguinha de 30 cm. Mas quem quiser fazer maior, pode também, tá? Então, vamos começar a nossa aulinha, tá? Não deixando de curtir, compartilha, tá? E deixa seu comentário. E quem, eu quero saber de onde vocês são, tá? De onde vocês estão assistindo. Deixa aí, se vocês são aqui do Salvador, do Pernambuco, de onde vocês estão, tá ok? Então, vamos começar a nossa aula. Eu vou posicionar aqui. Conforme eu vou passando a aula, eu vou falando pra vocês, tá? O que a gente tá usando e as medidas. Vamos lá! Então, vamos lá, meninas. Voltando com mais um videozinho, né? Então, hoje eu tô trazendo um videozinho pra vocês. O que que eu vou fazer hoje aqui com vocês? Seria um porta-presilha pra colocar no quarto das meninas, tá ok? Então, é um porta-presilhas que vai ser o rosto de uma boneca. E as tranças. E nas tranças, você vai colocar as presilhas. Que, às vezes, a gente não tem onde colocar. Fica aquele monte de presilha jogado. E aí, além de enfeitar o quarto, vai ficar super legalzinho também. Então, vamos lá, tá? Eu vou passando o materialzinho. Conforme eu vou fazendo, eu vou passando o material. Então, é... Tecido de algodão cru, tá ok? Então, que tamanho que eu tô usando esse tecido aqui? Ele tem 18 centímetros de diâmetro, tá? E a gente vai cortar duas vezes. Duas vezes com 18 centímetros de diâmetro, tá ok? É... Dois pedacinhos de folha de sulfite. Qual o tamanho dele? É do tamanho do nosso CDzinho, tá ok? E aí, também são duas vezes cortado na folha de sulfite no tamanho do CD, tá ok? Então, feito isso, eu vou colocar desse jeito, ó. E venho aqui, ó. Bem no meio daquele círculo de 18 centímetros. E vou colar a borda dele, tá ok? Então, o que que eu vou fazer, ó? Passo cola aqui na parte de cima. Colo aqui, ó. Colo desse jeito. E colo na parte de baixo. Colo em cima e colo embaixo, ó. Ó. Colo em cima e colo embaixo. Então, quer dizer, eu já fixei o meu CDzinho. Aí, agora eu venho, ó. Agora eu venho e vou colar as bordas, ó. Vou colar os lados, quer dizer, ó. Colo de um lado. Depois eu venho. Colo do outro, ó. Tá? Por que que eu colo primeiro em cima e embaixo? Pra na hora... Porque se eu vier colando ele ou anti-horário ou horário, às vezes eu posso tirar ele do lugar, tá? Então, eu gosto de cola em cima e cola embaixo. Fique só, não tem como ele escapar. Certo? Desse jeito, ó. E são duas vezes, tá? Por isso que eu falei. Corta duas vezes no tecido de algodão cru. E duas vezes na folha de sulfite. Porque nós vamos fazer desse jeito, ó. Certo? Então, feito até aqui, tá? Por que que eu tenho que colar a folha de sulfite? Porque se eu não colar uma folha de sulfite, vai ficar parecendo o CD. Então, sempre cole. Quando a gente for mexer com o rostinho, dependendo do que a gente for estar fazendo. Se for um tecido claro, então, sempre coloca uma folhinha de sulfite como forro embaixo, pra não ficar parecendo aquela bolinha do CDzinho aqui. Certo? Então, feito isso, eu vou pegar aqui, vou passar uma fitinha cor-de-rosa. No caso, aqui, uma fitinha de cetim cor-de-rosa. Cola aqui no meio. Tá? Que esse daqui é aonde eu vou tá pendurando, ó. Feito isso. Cola. Passa a colinha. E eu venho e colo ela aqui, ó. Igual o sanduíche, ó. Igual o sanduíche, ó. Certo? Vou esperar essa cola secar e já volto, tá? Ó, meninas. Coladinho. Bonitinho, ó. Tá? Feito isso, aí vocês vão pegar a lã. Tá? No caso aqui, eu tô usando essa lã. Ela é baratinha, que é aquela lã da Mollet. Tá? Não precisa ser uma lã cara. Ok? E aí, você vai medir aqui, mais ou menos, como se fosse a orelhinha da minha boneca. Então, eu vou medir aqui o contorno, ó. Tá? O contorno do meu CDzinho. Certo? É isso aqui? Então, eu vou vir aqui, ó. E vou Ó, tá? Enrolar várias vezes, ó. Vem enrolando várias vezes, ó. Desse jeitinho aqui. Quando eu tiver bastante, tá? Enroladinho, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos a quantidade aqui, tá? Que eu enrolei. Volto já. Ó, meninas. Tá? É, vai depender da quantidade, tá? Da espessura do fio, tá? Eu não contei a quantidade, mas aí vocês vêem, porque também não pode fazer muito grosso, porque senão, é, fica meio desproporcional depois com as trancinhas. Tá? Então, você vai medir aqui, ó. Meça mais ou menos o meio. Aí, você vem dar um nozinho aqui no meio, ó. Dá um nozinho aqui no meio. Aí, eu venho aqui, ó. Bem aqui no meinho aqui aonde tá o cordeirosa, ó. Eu venho e colo. Ó. Venho. Bem no meinho aqui aonde que tá o meu lacinho, ó. Eu venho e colo aqui, ó. Certo? Venho e colo bem aqui no meio, ó. Certo? Aí, eu faço a colagem bem aqui no meio. Fiz a colagem bem aqui no meio acompanhando o meu lacinho. Aí, eu vou pegar mais um pedacinho e vou amarrar mais ou menos aonde eu possa me direcionar que seja a orelha da minha boneca, ó. Dá uma puxadinha, ó. Aí, eu venho aqui, ó. E dou um lacinho, ó. Certo? Aí, feito isso eu vou passar cola aqui, ó. Passo cola aqui passo cola aqui embaixo, tá? Passei cola aqui na onde que é ó, dou uma espalhadinha ó, gente. É como se fosse, ó uma Maria Chiquinha só que isso aqui ainda vai sair, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a mesma direção e vou fazer a mesma coisa com o outro lado. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Tá ok? Volto já, ó. Tá? Volto já. Ó, meninas. Tá? Feito isso, aí agora eu venho aqui corto esse excesso aqui e corto esse excesso aqui, ó. Aí, você tira bem aqui, ó. Tira bem esse excesso ó. Tira bem esse excesso, tá? Tira bem esse excesso aí aqui você pega aqui, ó e passa a cola aqui desse jeito, ó. dos dois ladinhos, ó dá pra vocês estarem vendo que eu tô passando cola aí aqui, ó você passa a cola dos dois ladinhos desse jeitinho, ó certo? Dá pra vocês verem, ó tá? Passa a colinha desse jeito, tá ok? Olha como que ela ficou bonitinha, ó como se fosse a franjinha dela, ok? Agora, meninas pra fazer as trancinhas que aí vai duas trancinhas, né uma de cada lado na Maria Chiquinha aquela divisória que nós fizemos da franja eu tô usando aqui uma régua de 30 centímetros tá ok? Então, eu vou colocar aqui, ó e vou ó no tamanho de 30 centímetros tá ok? Então, vamos lá qual a quantidade a mesma quantidade que eu colocar pra trancinha do lado direito eu vou ter que colocar pra trancinha do lado esquerdo na minha aqui eu coloquei 25 25 fios tá ok? e aí vocês tem que ver a quantidade que vocês querem colocar vai depender da espessura do fio de vocês se vocês estão com fio muito grosso coloca menos se vocês estão com fio bem fininho coloca um pouco mais a única coisa que vocês tem que fazer coerente assim se eu tenho 10 fios de um lado eu tenho que colocar 10 fios do outro lado eu tenho que fazer as duas trancinhas na mesma quantidade porque senão vai ficar um troço meio desproporcional tá ok? tá? então eu vou aqui, ó eu vou enrolar as 25 vezes e vou fazer a minha trancinha tá? que aí eu vou arrumar alguém aqui pra segurar porque fica mais fácil se vocês não tiverem pega com coloca lá na ponta do dedão do pé um peso em cima pra vocês estarem fazendo a trancinha certo? então eu vou enrolar aqui 25 vezes e vou trançar uma trancinha normal tá? ah, eu vou voltar pra mostrar pra vocês uma dicasinha aqui pra vocês tá? eu vou enrolar aqui 25 vezes e volto pra mostrar pra vocês tá ok? ó, meninas já enrolei aqui na minha régua aí o que que eu vou fazer ó pega um pedaço de do fio, né da lã coloco em uma das pontas amarro desse jeito aqui, ó e eu pego já ele bem grandão pra ele já fazer parte desse meu cabelo tá? tiro da régua tiro da régua venho aqui na parte de baixo e corto, ó é isso aqui aí agora isso daqui eu tenho que trançar tá ok? então eu vou fazer as trancinhas e volto já pra mostrar pra vocês como que a gente vai colar lá no cabelo lá na cabecinha que já tá mais ou menos pronta tá ok? volto já ó meninas fiz a minha trancinha ó uma eu já colei aí você lembra aonde a gente passou aquela cola? lembra? então o que que eu vou fazer ó vou passar a cola aqui ó e venho e coloco ó eu já coloquei de um lado vou colocar bem em cima ó que legal ó que ela vai ficando tá? aí enquanto vai secando aqui o que que eu vou fazer? eu vou pegar aqui ó meninas isso daqui é um bordado tá? é um bordado inglês e ele vem assim ó desse jeito ele tem o rolo e aí pelo menos aqui na minha região aqui é em Jandira a gente encontra pra comprar esse aqui por metro tá? então o que que eu vou fazer ó eu vou colar um de um lado que aí já vai esconder aquela emenda ó certo? aí como eu gosto de fazer bem enfeitadinho ó o que que eu vou fazer? essa daqui é aquelas flores de cetim vou colar uma no meio aqui ó pra ficar mais chique ainda nosso trabalho ó certo? olha que lindo que vai ficando tá? aí feito isso eu vou colar também uma florzinha deixa eu procurar aqui peraí ó meninas aí embaixo aqui ó eu vou colocar só uma fita ó como se eu tivesse amarrado o final dela com uma fita de cetim então embaixo eu não vou colocar florzinha mas eu vou colocar uma fita vermelha ó como se fosse certo? então a gente já tá mais ou menos com ela pronta agora vamos fazer o rostinho juntas aqui eu e vocês vamos lá meninas ó então vamos lá um ovinho peraí que eu acho que eu vou abaixar aqui ó peraí ó meninas então vamos lá então essa daqui é aquela caneta que eu gosto muito que é a caneta fantasminha tá? então o que que acontece essa caneta ela vai sair depois ou com a temperatura do secador ó e ela não tá pegando peraí então agora aqui ó tá? peguei outra caneta mas meu Deus ó meninas consegui aqui fazer essa caneta é porque eu andei fazendo uns aqueles puxador de geladeira e aí acabou e eu não fui comprar ainda certo? então eu fiz os dois olhos fiz o nariz que é uma meia lua ao contrário e aí eu posso usar aqui ó esse é o o retrós da ó pra fazer o sorriso ó tá? que às vezes vocês ficam tanto com dúvida e não gostou vou colocar um pouquinho mais pra cima ó e não tem problema porque a caneta fantasminha é aquilo que eu tava falando pra vocês ela vai sumir depois aí eu vou mostrar pra vocês que isso aí tudinho vai sumir então o que que eu faço ó agora eu venho aqui ó com essa caneta que essa aqui é aquela caneta que escreve em cd tá? que é aquela caneta permanente eu gosto bastante dessa caneta porque ela ela tem do lado a ponta é grossa ó tá? e aí essa caneta fantasminha ela me possibilita a tá fazendo do jeito que eu quero não gostou eu apago então quer dizer eu faço com ela e depois eu venho e apago ó ó essa caneta é aquela que eu falei pra vocês ó de um lado ela é grossa do outro lado ela é fininha então eu gosto muito dessa caneta ui tá viva também então eu vou usar o risco de cima ó agora eu venho aqui ó e passo em cima do risco ó e usei vocês viram né ó certo? aí eu vou fazer os meus cílios ó de um mesmo ponto ó faço um dois três ó certo? feito isso vou pegar minha tinta branca esse daqui é o pinta bolinha mas se você não tiver vocês podem usar a bundinha da caneta dá certo ó bundinha da caneta vai dar super certo ó que legal gente aí de um lado e aí eu vou fazer aqui como se fosse um ponto de luz ó certo? feito isso venho aqui ó blush bem na ponta do sorriso bem na pontinha do sorriso ó aí eu venho volto com a tinta e vou fazer um ponto de luz aqui ó aqui e aqui certo? agora o que que eu vou fazer? eu vou apagar com o secador e volto pra mostrar pra vocês como ficou peraí que eu já volto ó meninas como ficou certo? terminei de colar tudo ajeitei direitinho ó sequei e sumiu tudo ó não tem mais nada de marca da caneta tá? ficou só o contorno que eu fiz com a caneta permanente tá? aí eu já fiz a decoração dos olhinhos o que que eu fiz aqui? eu fiz um laço com resto de fita tá meninas? é isso aqui é restinho de fita que eu tinha aqui em casa eu não jogo é porque sobra um pedacinho um pedacinho outro eu tenho um saquinho aqui que eu guardo e aí às vezes eu faço forma uns lacinhos como eu fiz aqui ó aí eu fiz um pedacinho de lacinho decorativo tinha um pedacinho ainda desse fiozinho aqui de pérola e usei ele e já coloquei pra vocês verem ó algumas presilhinhas pra vocês verem como que fica então quem tem né? tinha tá? ou quem tem uma filhinha aí que não sabe onde coloca tanta presilha além de você organizar as presilhas da sua filha você vai estar decorando o quarto dela também essa opção que eu te dei aqui da trança ela é opcional você pode tanto fazer menor como você pode fazer maior tá? se você quiser fazer maior eu tenho um monte de presilha Wanda vou fazer maior faz maior eu dei a opção de 30 centímetros na ideia que eu tinha que eu estava só com essas presilhinhas mas vocês podem fazer como se fosse uma rapunzel pode fazer enorme colocar todas as presilhinhas da sua filha da sua neta tá? então fica a dica aí pra vocês eu espero que vocês tenham gostado do nosso do nosso arte de hoje em pleno domingão tá? último dia aqui do mês de de janeiro né? então eu espero que vocês tenham gostado e aí eu queria opção de venda isso aqui mas sem as presilhinhas vocês podem estar vendendo a 20 reais gente é tudo o resto de tecido a lã acho que está 4 e 20 eu consigo fazer umas 4 ou 5 bonecas com um novelinho de lã da molê tá? então é uma coisa assim você pode estar vendendo a 20 reais você vai ter um lucro e eu tenho certeza que vai ter uma boa revenda aí porque é um trabalho super legal e que todo mundo vai querer pra colocar na porta do guarda roupa pra colocar no banheiro tá? pra colocar no quartinho da sua filha da sua neta então é uma opção super legal ok? eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e fica a dica aí pra vocês beijos tchau tchau e até a nossa próxima aulinha beijos Oi meninas oi meninas bom dia né bom dia boa tarde boa noite vai depender do horário que você tá assistindo a minha aulinha aí voltando com mais uma aulinha pra vocês ok? então quem tá chegando hoje pela primeira vez meu nome é Wanda Duque eu sou professora de artesanato trabalho aqui na região entre Jandira Barueri já trabalho bastante tempo com artesanato tá? e quem tá chegando hoje entra aí vocês vão ver que tem mais de 100 vídeos tá? pra vocês é... todos bem focados na geração de renda é sempre pensando é... sempre pensando em tá ajudando na renda familiar sempre tá ajudando aí no presentinho então essa é a minha intenção tá? o material que vocês vão usar vocês vão sempre tentar adaptar com o que vocês tem dentro de casa é... que nem teve alguém que perguntou falou assim ah coloca o nome dos tecidos eu não coloco gente porque assim é o que vocês têm vamos tentar adaptar com o que tem quando não tem aí a gente sai pra comprar alguma coisa mas caso contrário vamos adaptar o que a gente tem então hoje eu vou trazer pra vocês um porta papel higiênico tá ok? feito com lata essas latinhas de alumínio de leite ninho tá? essa aqui é a latinha de leite ninho ela tava com aplicação eu passei uma tinta porque ela tava pintada de vermelho ela tava pintada dessa cor aqui ó e aí eu passei uma tinta PVA mesmo tá? pra ela não interferir na cor do meu pano então a gente vai trabalhar com essas latas de leite ninho e é um porta papel higiênico né? quem gosta sempre de um porta papel higiênico em cima de um balcão né? então é um porta papel higiênico então vamos lá vamos começar eu tô usando tricoline 100% algodão vou usar um aviamento aqui que a gente chama esse aqui é o ponto curva tá? a gente vai usar esse ponto curva vou usar algumas coisas assim de enfeitinho vou usar o EVA essa argola aqui que eu ganhei eu ganhei um monte de argola então eu vou usar essa argola também a cola né? eu gosto muito da cascores mas se vocês tiverem outro tipo de cola e se for calescolar eu uso um pouco menos tá? e eu tô fazendo um composê como eu tenho algumas borboletas azul então eu fiz aqui um composê com azul pra colocar na tampa e vamos começar tá ok? então vamos lá meninas primeira coisa cola vou passar cola ó passo cola na minha lata meninas eu quero pedir uma ajuda pra vocês eu tô com um canal aí que chama Truques Saudáveis um canal de alimentação de comida tá? eu tô focada bem nessa parte aqui desse regime que eu tô fazendo do low carb mas tem dias que eu dou uma fugidinha dele porque como eu sempre falo pra vocês quem faz regime em casa sou eu tá? e independente disso eu faço tenho que fazer comida pro Kaique e pro Maradona tá? então assim às vezes eu saio um pouco fora e quando eu acho alguma receitinha legal rápida super interessante eu sempre tô passando pra vocês tá? então esse final de semana mesmo eu fiz um macarrão numa panela só tá lá no meu canal chama Truques Saudáveis mas eu vou deixar o linkzinho dele aqui embaixo pra vocês quem puder entrar e se inscrever pra me ajudar eu vou ficar super grata tá? porque é um canalzinho que tá começando agora eu tenho bastante receitinha low carb tá? que é esse regiminho aqui que eu fiz que eu perdi 17 quilos comecei o ano retrasado tá? e aí eu perdi 17 quilos graças a Deus perdi mesmo foi embora porque graças a Deus eu mantive mesmo com essa pandemia ó e vai colando tá? tô conversando com vocês tô fazendo a cola aqui ó tô colando tá? então mesmo com essa pandemia eu consegui manter aí os meus quilinhos né? o tanto que eu emagreci tá? sem precisar fazer academia porque eu já quem me acompanha sabe que eu tenho um joelho gasto então eu não posso fazer academia então com esse regime ele me ajudou bastante tá ok? então eu vou terminar de colar e já volto tá? ó meninas cheguei aqui no final como eu cortei o meu tecido na circunferência da minha lata deixei dois dedinhos aí quando eu chegar aqui no final eu vou fazer como se fosse uma bainha ó aí você vinca com o pincel sujo mesmo não precisa nem passar tinta tá? com o pincel sujo eu vou colar essa minha bainha passo um pouco de cola e venho e colo essa minha bainha aqui certo? e colo a minha bainha olha como ficou legalzinho tá ok? então quem está chegando hoje aí não deixa de se inscrever aciona o sininho tá ok? então vamos lá aí agora eu tenho aqui esse daqui chama ponto curva tá? então eu vou vir aqui ó no contorno dele aqui eu vou colocar esse ponto curva só que eu vou usar a colinha quente ai peraí que a colinha não esquenta ó meninas bem na beiradinha aqui ó só pra fazer um acabamentinho eu venho e colo ele aqui ó no contorno todinho tá ok? eu vou terminar de colar e já volto pra trazer pra vocês ó meninas agora aqui ó na tampinha tá ok? vocês podem marcar um círculo de 4 cm de diâmetro tá? dá pra ver ó eu marquei o círculo e aí eu venho ó e corto o contorno dele ó tá? então quem é meu amigo aí não deixa de curtir não deixa de quem puder compartilhar ó meninas como que fica ele tem 4 cm de diâmetro e depois vai vir essa argola aqui ó por cima depois que eu colar o tecidinho pra ficar um enfeite bem legalzinho ok? feito isso eu vou passar cola e vou colar o meu tecido aqui em cima ó tá? então vamos lá vamos pra cola pano de novo cola pano não cola branca tá? esse bordado que eu acabei de colar aqui quem não gosta de cola quente pode colar com a cola branca também tá? a única coisa um pouquinho ruim é que ele demora um pouco pra colar né? você vai ter que esperar né? tem que esperar aí a colagem ó passa a cola e aí eu venho aqui ó e aí eu coloquei um círculo ó coloquei num tonzinho de azul pra fazer um composê aqui pra dar uma combinada ó vou acertar ele aqui e já volto tá? ó meninas coladinho aí agora eu venho cola quente e venho de novo com o meu ponto curvo ó tudinho aqui no contorno ó aí eu venho com o ponto curvo aqui ó certo? ó vou terminar de colar ele desse jeito assim ó tá? quem quiser colar com a cola branca pode colar quem quiser usar cola de silicone também pode tá? é que eu gosto da cola quente né? ela é bem rapidinha cola bem rapidinho mas quem não gosta pode usar cola de silicone pode usar essa cola branca que nós estamos usando tá? aí vai como vocês preferirem ok? eu vou terminar aqui e já volto ó meninas feito isso aí agora eu tenho que cortar aqui a parte de dentro ó então o que que eu faço ó vou cortando desse jeito aqui ó vou fazendo assim ó tá? vou cortando desse jeito aí eu venho com o meu pincelzinho passo cola e venho ó virando tudo pro lado de dentro ó passo cola e venho virando ele aqui ó se você achar que não deu corta mais um ó e venho ó ó que legal tá? vou terminar o meu aqui e já volto ó meninas certo? feito isso eu cortei um pedaço de EVA na circunferência da minha tampa vou colocar aqui do lado de dentro vou colocar aqui do lado de dentro e vou marcar ó ó marquei aí eu venho aqui e vou cortar ó cortar o tamanho do buraco ó cortei o tamanho do buraco feito isso pega cola 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 branca coloca aqui dentro ó desce bem somente essa parte aqui ó onde vai encostar ó como que ficou ó certo? tá? feito isso eu também cortei pra tampar esse vermelho meu aqui ó tá? passa cola eu vou passar cola branca ou pode ser de silicone tá? que vocês tiverem em casa porque a cola é a cola quente ela vai formar uns gruminhos sabe? ela fica meio em relevo então no caso do EVA aqui eu não curto muito usar cola quente não mas quem quiser pode usar tá? só dar uma arrastada pra ela é ficar legalzinha ó feito isso eu vou encaixar a minha tampa passo cola aqui ó lembra naquela argolinha que eu falei pra você que ela era só decorativa ó e eu venho e colo ela aqui ó olha como que ficou tá? feito isso eu vou colocar uns enfeitinhos aqui quem tiver tá? quem não tiver pode colocar pérola meia pérola tá? ó eu vou colocar uns enfeitinhos na minha aqui ó tá viva também né? ó espalha pela latinha ó só pra dar um charme ó que legal tá? vocês colocam a quantidade que quiser e se quiser também tá? né? porque eu estou colocando se você não tiver ah eu não tenho e agora? ah não tem não precisa ok? ó meninas como que fica ó aí o que que você faz? você tira aquela parte do papel higiênico aquela parte de papelão que é um papelãozinho você tira ela puxa que ela sai facinho e ó como que é ó que legal tá? então eu espero que vocês tenham gostado da minha aulinha aulinha bem rapidinha tá ok? pessoal tava pedindo aí recipiente pra colocar papel higiênico que pudesse ficar em cima da mesa tá aí uma ideia pra vocês bem rápida bem simples e aí quem tiver de repente um tecido liso ah Evanda eu não tenho estampado posso fazer com liso? pode volta nas minhas aulas e dá uma olhada nas flores de fuxico que eu ensinei aquela flor de coração vai ficar muito lindo você enfeitar a sua lata com aquela flor tá? ou aquela outra flor que a gente corta uma tira e depois alinhava e faz tipo de uma rosa vai ficar muito lindo tá? ou de repente fazer um girassol desse olha que lindo que vai ficar tá? então tem muita opção de flores que vocês podem colocar no trabalho de vocês tá ok? eu espero que vocês tenham gostado tá? que Deus abençoe o caminho de todas e quem puder entrar no meu canalzinho lá de é... truques saudáveis e puder se inscrever eu vou ficar super grata tá ok? pra dar uma movimentada no meu canal pra ver se eu consigo atingir a mil seguidores aí no meu canal tá? eu comecei a minha primeira aula é um pãozinho de aveia que ele é show de bola ele é muito bom eu sei que eu tô usando a manteiga ali que não faz parte do low carb do regime low carb mas é porque eu tenho duas coisas que eu gosto muito e que às vezes é meio difícil de eu largar é a bendita da margarina e a farofa tá? então são algumas coisas que eu não consegui largar mas nem por isso eu deixei de emagrecer porque eu emagreci gente tá? então quem puder entrar lá no meu canalzinho puder se inscrever pra movimentar o meu canal eu vou ficar super grata tá ok? beijos no coração de todas e vem mais aulinha aí pro decorrer da semana tá ok? me esperem beijinhos só tchau beijos no coração beijos no coração beijos no coração beijos no coração